Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Auditório. E hoje vamos falar sobre misofonia. Você sabe o que é isso? Você sabe se você é misofônico? É isso que vamos ver hoje. Eu sou o Fábio Carcel e esse é o canal Auditório. Então vamos lá. Você é misofônico? Uma publicação no site da Gizmodo Brasil alerta para esse problema que várias pessoas têm e talvez nem sabem. Sabe aquela irritação por pequenos barulhos repetitivos? O estalinho ao mascar um chiclete? O barulho ao tomar aquela sopa? Esses sons são para você mais do que meramente irritantes? Eles te deixam com muita raiva? Então você tem misofonia, que literalmente significa ódio ao som. Que tal fazermos um teste? Vamos lá? Veja e ouça esse vídeo, depois conversaremos. Vamos lá? Veja e aí? Ah, meu Deus. Hummm... E então, eu confesso que até eu, que não me considero misofônico, fiquei irritado com a amplitude que deram aos sons nesse vídeo. Mas é exatamente assim que as pessoas com misofonia escutam. Pessoas assim são rotuladas como dramáticas. Será que são? Mas uma nova pesquisa sugere que elas não estão inventando isso. Existe uma base neurológica para essa raiva. Uma equipe de cientistas da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, estudou reações para diferentes sons entre 42 pessoas, 20 com misofonia e 22 sem. O grupo tocou diferentes ruídos para os participantes enquanto eles utilizavam um scanner de imagem por ressonância magnética. E a cada vez que aumentando o nível de irritabilidade, entre aspas, dos sons, enquanto isso, essas pessoas que não tinham misofonia se sentiram incomodadas por sons como o bebê chorando. Mas apenas aquelas com distúrbio mostraram reações profundas para barulhos como a mastigação e a respiração. A descoberta dos pesquisadores foram publicadas na Current Biology. Os exames indicaram que os misofônicos ficam com o córtex insular anterior extremamente ativo. Essa área do cérebro está associada com emoções. Essa região dos pacientes estavam conectadas a outras partes do cérebro de maneira completamente diferente em relação às pessoas que não são misofônicas. Ou seja, quando nos irritamos com os barulhinhos e pedimos para as pessoas pararem, nós não estamos exagerando. Agora, existe um tratamento? Ainda não existe um tratamento específico para a misofonia. E por isso, a condição não tem cura. No entanto, existem algumas terapias que podem te ajudar a pessoa a tolerar os sons com mais facilidade, evitando alterações bruscas nas atividades diárias, diz o site tuasaude.com. Uma dessas terapias é a terapia de comportamento cognitivo, onde o psicólogo ajuda a pessoa a substituir os sentimentos negativos que sente ao ouvir determinados sons. Porém, outras alternativas de tratamento também incluem acrescentar outros barulhos no ambiente para disfarçar os sons irritantes ou utilizar tampões de ouvido para reduzir a sensibilidade ao som. E nos casos mais graves, em que a pessoa continua tendo sentimentos muito negativos, pode até ser necessário recorrer a um psiquiatra para tomar remédios para depressão ou ansiedade, como fluoxetina, sertralina ou icitaloprano. Os pesquisadores esperam que, com esses resultados, eles consigam começar a desenvolver algum tipo de tratamento para esse problema. Enfim, vamos esperar. Gostaram do vídeo? Então deixe seu joinha, deixe seus comentários e até um próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!